E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como alterar os botões de início, os botões virtuais das teclas de início dos celulares da marca LG. Os botões virtuais são esses botões que nos celulares da LG ocupam um pedaço da tela, que aqui eles são responsáveis por voltar, que é essa setinha para a esquerda, o botão início, que é esse redondinho, botão menu aqui no início, esse aqui que é para fechar os aplicativos que estão abertos, esse quadradinho, e o botão de chip. Só que talvez o que você não saiba é que você pode alterar a ordem que eles aparecem aqui. Em outros modelos eles são chamados de botões capacitivos, porque eles não ficam ocupando um pedaço da tela, e sim eles têm aqui uma parte no próprio celular que você faz essas configurações, e você consegue voltar, apertar o menu, o botão home, entre outros. Então vamos alterar a ordem que eles aparecem aqui embaixo para mim. Você vai clicar aqui na parte de expandir os aplicativos, e depois você vê em ajustes. Dentro de ajustes você vai vir até tela. E aqui em tela tem teclas de início. Dentro de teclas de início agora você vai escolher combinação de teclas. Em combinação de teclas ele diz para você arrastar um ícone e reorganizar as teclas de início. Dependendo, você não se sente confortável com o botão voltar ficando do lado esquerdo, e você gostaria que ele ficasse em outra ordem. Então você pode arrastar e trocar ele de posição. Então vou trocar ele e vou deixar ele no canto. Agora ele é o meu botão do canto que vou fazer para voltar. E deixo desta forma. Não quero mais esse botão do chip, porque eu não tenho dois chips, então eu quase não uso. Eu vou descer ele, arrasto ele aqui para baixo. Ficariam só três. Mas eu quero agora que a notificação fique lá em cima e aqui antes do botão voltar. E também quero que a ferramenta capture mais, ferramenta de captura de tela fique aqui. Então eu deixo desta ordem e agora eu alterei somente arrastando e posicionando eles. Posso voltar, então vou clicar agora, ele já ficou do meu lado direito, o item de voltar. E vou lá para a parte do inicial, cliquei aqui no menu, ele veio para a parte inicial. E eu tenho novamente os cinco itens configurados na parte de baixo, da forma que eu melhor organizei. Caso eu queira realmente trocar e mudar, eu vou naquelas configurações de novo e com apenas um clique eu consigo reorganizar as teclas de início dos celulares da LG. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês neste vídeo era isso. O que eu queria mostrar para vocês?